Fala pessoas, estamos aqui para mais uma aula do Método Órion com a professora Leila. Hoje a nossa aula é dedicada a estar falando sobre a obra do Pais 3, Ilustrações Desigualdade Social, de Paulo Kuzinski. Professora, não entendi o título dessa obra, normalmente todas as obras tem o ano, o tamanho, a dimensão, localidade. Então, aqui nós estamos trabalhando com ilustração e o nosso autor, ele não vai dar nome individual para cada uma de suas produções. Ou seja, fiquem ligados que quando estamos falando dessa obra, você está falando de uma série. O que isso quer dizer? Você está falando de várias obras dele que tratam sobre esse tema. Para a gente começar, vamos falar da biografia do nosso artista. Então, Paulo Kuzinski, ele é um artista polonês, vai nascer em 1976 e ainda está vivo até hoje. Vai se graduar em Artes Gráficas lá na Escola de Arte de Pozan, na própria Polônia, certo? Lá vai fazer sua graduação e estudar toda essa parte que a gente chama de Arte Gráfica. E depois, ele vai trabalhar não só nas Artes Gráficas, mas ele trabalha com pintura, desenho, designer e a nossa ilustração, certo? Bom, vamos dar uma olhadinha agora em algumas obras dele. Se vocês perceberam, o título aí dessa série já foca para você na temática. O Kuzinski, ele vai trabalhar não só com as Artes de Desigualdade Social, mas ele trabalha muito com o tema de política, economia, certo? E sustentabilidade, que ele vai chamar ali de meio ambiente, certo? Então, se você der uma pesquisada a mais aí, você vai perceber que ele tem várias linhas ali temáticas. A que foi selecionada para vocês foi a linha de desigualdade social. Se você percebeu bem aí nessas imagens que a gente viu, a abordagem principal do nosso artista vai ser sobre fome, certo? Ou seja, é um tema muito marcante quando ele está falando de desigualdade social. Então, ele pega na fome, retratando a diferença entre a classe alta e a classe baixa, certo? Então, várias dessas imagens ele coloca para você a relação da criança, né? Mostrando essas duas polaridades. Algumas imagens eu gosto muito. Então, essa que está aparecendo aí na telinha para vocês, que é da criança, certo? Puxando ali o trem, né? Enquanto a outra está trabalhando para o trem, certo? Ou seja, mostra forte uma crítica que era o que o artista queria, certo? Então, as obras do Paulo Apuzinski são extremamente críticas, certo? Extremamente ali satíricas, certo? Outra que é bem bacana é a do menino limpando o vidro do carro do menino que é mais rico, certo? Ou seja, mostrando a questão ali para você também, né? Do trabalho infantil, certo? Outro aí que ele trabalha com a fome, a galera que está carregando ali para você, né? A bandeira, só que a bandeira, na verdade, é o tecido que é da mesa da sua figura mais rica, certo? Ou seja, a gente tem várias dessas obras que é para você olhar, você refletir e pensar sobre o que está acontecendo, tá? Essas obras aí que eu mostrei para vocês, do nosso artista, elas não fazem uma mistura de linguagem verbal e não verbal, certo? Então, o Apuzinski, ele tem o costume de trabalhar muito forte somente com o poder da imagem, tá? Inclusive, fiquem ligados porque o Apuzinski, ele é um artista que está selecionado no Paz 3, mas ele já caiu obra para vocês no Enem, certo? Então, fiquem ligados que esse é um conteúdo importante não só para o Paz, mas para o Enem também, certo? Vamos agora, galera, falar um pouquinho da nossa análise composicional. Bom, a gente vai falar aqui de uma maneira genérica, pegando várias dessas obras aí que eu fui mostrando para vocês. Então, reparem que o Apuzinski tem como característica trabalhar com a sua imagem respeitando essa ideia de profundidade e volume, né? Ou seja, as suas obras, elas são tridimensionais. Porém, na sua grande maioria, ele não tem essa preocupação de fazer uma paisagem, né? Fazer ideia de horizonte. Por quê? O foco do nosso artista é no tema, ou seja, é nessa crítica forte que o artista tem. Então, ele vai focar na figura humana. Então, reparem que é extremamente detalhado para você a parte anatômica dos seus personagens. Reparem também que é característica de você fazer no trabalho de ilustração, você pode ir brincando um pouco com a fisionomia desses personagens. Então, você alonga um pouco uma figura, né? Você diminui. Ele trabalha, por exemplo, com algumas angulações diferentes. Então, nessa imagem que está na telinha para vocês, você tem o menino que está fazendo fogo com os gravetos que eram a escada para o muro que ele poderia pular. Olha, perceba que ele faz angulação para você de cima para baixo, porque isso aumenta o peso da desigualdade para você. Olha como foi intencional, certo? Então, essa angulação superior para você faz você perceber muito claro o muro e reforça que ele poderia pular um muro para você. Ou seja, o menino poderia ir em busca de algo melhor, mas ele tem que pensar no imediato, no aqui e agora. E o imediato era o quê? Ele precisa de fogo para se aquecer. O outro dia é outra coisa. Então, olha como a angulação, a maneira como ele faz a obra, força a você a chegar na crítica que ele quer, certo? Então, vão reparando aí nessas obras. Olhem essa agora da bomba, né? Ou seja, você tem as pessoas que estão passando fome e o relógio que está cronometrando e a bomba que vai explodir. Por que a bomba vai explodir? Certo? Porque em algum momento essas pessoas, elas vão morrer, né? Ou seja, só estou começando a contar a quantidade de dias e horas que elas vão durar. Olha, gente, como é duro! A prof aqui fica até emotiva quando a gente começa a ver essas minúcias que o artista vai trazendo para a gente. Repare que nessa, ele faz uma certa mistura, né? Ele quebra para você o realismo que ele já utilizou nas outras sátiras. Então, ele faz para você o quê? Ele diminuiu as pessoas para elas emendarem no tubo, né? Lá da sua bomba, né? Ou seja, ele faz elas se assemelharem já à bomba para você já captar essa ideia de que vai explodir e que não tem outra coisa para você fazer, certo? Então, reparem aí que ele vai variando de acordo com a intenção que ele traz para você na hora. E outra, o trabalho dele é muito focado na cor, certo? Lembra? Ele trabalha com a arte gráfica. Então, a cor é o elemento mais forte. Percebam a maneira como ele manipula a cor. Vamos de novo olhar a imagem do trem, certo? Olha como ele coloca o tom de alaranjado, o marrom. A roupa do menino rico em contraste com a roupa do menino pobre. Tudo isso, esse jogo de cores aí, é intencional para aumentar e reforçar essa crítica que ele tanto quer, certo? Bom, a gente poderia ficar horas aqui analisando cada uma dessas imagens, certo? Mas, você já consegue aí ter essa capacidade de observar, pesquisar às vezes outras imagens que a professora não colocou aqui, porque são várias, e você começando a tirar essas conclusões. E vão perceber o seguinte, elas são obras muito boas para colocar de temática de redação, certo? Então, fiquem ligados, já aproveitem, certo? Peguem essa obra e falam, hum, vou tentar criar uma redação aqui olhando essa obra. Já faz esse treino antes, né? Vai que acontece aí na prova de vocês. Então, fiquem ligados. Bom, galera, mas você deve estar se perguntando o que é uma ilustração, né? Então, a gente já falou de obras de vocês aí, que é o afresco, que é a pintura na parede, falamos de tinta a óleo, falamos de mistura de técnicas, certo? Ou seja, pintura com areia. A gente já falou aí de vários desenvolvimentos. E agora, a gente está no desenvolvimento da ilustração, certo? A ilustração, ela vem de uma ideia de iluminar, ou seja, de clarificar ideias. Inclusive, essa palavra, ela foi originalmente o termo para designar o movimento de pensamento, aquela corrente filosófica do iluminismo, lá de Voltaire, de Rousseau, de Montesquieu, lá do final do século XVII para o século XVIII, certo? Então, o iluminismo, ele vem dessa fonte, que é a mesma da ilustração, ou seja, clarificar a ideia. Você quer que as pessoas compreendam, entendam tudo de uma maneira muito racional e lógica, tá? Aqui a gente não vai ficar debatendo aí sobre o iluminismo, mas pensem que essa ideia da razão, da clareza de ideias, que está lá forte no iluminismo, ele vai influenciar diretamente os nossos artistas. Na época, se você quiser fazer uma associação, lá na época muito forte é o neoclassicismo, que vocês estudaram lá no ano passado com a obra do Jacques Rui Davi, certo? Agora, e o Paulo Kuzinski com a sua ilustração? Qual é a ideia da ilustração? Ela é justamente para isso, eu quero comunicar alguma coisa para a minha plateia, ou seja, para o meu espectador, para o meu público. Eu quero que você que veja a minha obra, entenda o recado que eu quero te passar, certo? Tanto que a minha ilustração, ela pode vir ou não acompanhada de um texto, certo? Então, a ilustração, ela vai estar aí na nossa vida e às vezes a gente nem sabe que aquilo trata de uma ilustração, certo? Reparem que a ilustração não é a técnica de você fazer um desenho, certo? Ou seja, a ilustração, ela pode vir na forma de desenho, de pintura, de colagem, do que você quiser. Agora, a imagem, ela tem que estar com essa ideia de passar algum significado, certo? Eu quero te ensinar alguma coisa, tem alguma informação que eu quero que você capte a partir da minha ideia, da minha ilustração. Então, por exemplo, se você pegar os livros didáticos de vocês do ensino médio, você tem muitas imagens que elas estão lá nessa intencionalidade, na capa do livro. Ou seja, você tem lá, por exemplo, o conceito de botânica das plantas e você tem o desenho de uma planta embaixo. Ou seja, eu estou fazendo, certo? Uma ideia de explicitar aquela informação que eu estou passando para você, tá bom? Então, percebam que se a gente fosse colocar de uma maneira mais ampla, a diferença da nossa ilustração para um desenho, tá? É que o desenho, a princípio, ele não tem uma intenção de explicar alguma coisa, ele só é uma imagem, certo? O desenho é o desenho por ele mesmo. Às vezes você estava lá, fiz um desenho qualquer e pronto. Ou se você quer passar um recado, transmitir uma ideia, aí ele se torna uma ilustração. Bom, galera, espero aí que vocês tenham gostado da aula de hoje. Vou deixar aí no final, aí de novo, as imagens aí do Cusinski, como são várias obras, tá? Então, nesse finalzinho aí do vídeo, vou deixá-las passando aí para vocês irem vendo e absorvendo essas informações. Tchau, tchau. Bom, espero que vocês tenham gostado. Beijo grande aí para vocês e tchau, tchau. Tchau, tchau.